Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje essa é a segunda-feira que se inicia o mês de maio, que é o mês das noivas. E o mês do dia das mães. E aniversário da minha querida esposa. Um beijo para ela. Apesar, o dia das mães é todos os dias. Então, um beijo para todas as mães. Iniciando nessa segunda-feira de trabalho aqui na nossa roça. Amanhã aqui, sete horas da manhã, estava uma neblina, já passou. E hoje eu vou apresentar o que a gente cultiva aqui na nossa roça. Mostrar aqui a nossa alface americana, nossa alface lisa. Essa alface crespa aqui, que pegou muito bem, está muito bonita. Temos beterraba, temos repolho também. Um pouquinho lá para frente a gente tem escarola. Então, vamos mostrar o trabalho feito por nós, por mim, pelos meninos que me ajudam aqui também, na nossa horta. Então, vem com nós. Aqui, logo no comecinho da nossa roça, temos nossa plantação de alface americana. Essa já está quase no ponto de colher. Fiz um videozinho delas essa semana passada. Vocês viram aí. Fechando. Já estou... Ali na frente, estou colhendo ela, já estou vendendo. Essa daqui é a nossa alface lisa também. Que logo menos vamos estar colhendo ela. Olha como está bonita. Está meio falhado os canteiros, porque não sei te dizer. Acabou que falhando o canteiro aqui. Já tem ali um calcário para jogar da próxima... Próxima vez que eu for plantar aqui, tem um... Na verdade, não é um calcário, é um corretor de solo. Então, está ali na manga. Depois que nós colhermos esses alfaces aqui, vamos jogar ele para ver se nós melhoremos esse solo aqui. Aqui está a nossa alface crespa. Plantado tem duas semanas. Bonitinha. Bem cuidada. Logo, logo, vou chegar com um adubo nela. Tem bastante canteiro de alface crespa aqui. Alface crespa é o forte aqui na roça do agronócio. Aqui, logo em seguida, temos a nossa plantaçãozinha de beterraba. Aqui também tem duas semanas que plantamos. Acaba ali o alface crespa, vem para a beterraba. Beterraba sai muito aqui. Vende muito bem e pega muito bem na nossa terra. Tenho até a ideia de plantar mais beterraba do que alface. Aqui o nosso repolho, nosso experimento de repolho. Plantamos aqueles canteiros naquele dia. Pelo que eu estou vendo, vai pegar muito bem. Aqui, temos um alface crespa maior. Hoje vai ser dia de limpar esses canteiros aqui. Então, vamos ter bastante trabalho aqui hoje. Como vocês podem ver, é bastante canteiro. E eles estão na hora de chegar na enxadinha. Vamos chegar na enxadinha nele. Aqui, temos alface crespa que colhemos. Aqui colhi bastante. Para quem acompanha o nosso canal, esse aqui estava cheio. Colhamos bastante. Tem umas aqui que ainda dá para colher. Vamos tentar vender essa semana e passar a tobata aqui. Mais um meio canteiro aqui de beterraba. Que essa daqui foram as beterrabas do experimento. Que essa semana vai ter o vídeo de novo. E aqui nossa alface lisa. Essa está pronta para colher. Mais alface lisa então. E aqui, mais beterraba aqui. Eu já estou colhendo. Hoje de manhã já veio um feirante aí. Já vendi para ele. Beterraba, como eu disse, pega muito bem aqui. E aqui temos mais alface lisa. Essa, um pouco menor do que aquela ali da frente. Aqui, mais alface americana. Um canteiro todinho de americano. Logo, logo também. Está pronto para colher. Outro canteiro de americana. Mais americana. Ela pequenininha já fechando, bonita. E aqui, mais alface lisa. Alface lisa. Alface crespa. Aqui está a nossa escarola. Escarola aqui pega muito bem. Mas muito bem mesmo. Como vocês podem ver aí. Aqui é o escanteiro que o menino está limpando para mim. Não tive tempo. O mato tomou conta de tudo. Estou tentando salvar aqui esses escanteiros. Mas vamos conseguir sim. E aqui está a minha mimosa. Que também tenho que chegar na enxadinha já. E finalizando, nossa escarola também. Mais escarola aqui. E aqui, mais dois canteiros de americano. Essa foi a nossa roça que eu apresentei para vocês. O que eu tenho plantado hoje. Aqui no finalzinho dela. Como vocês podem ver. É onde passou o trator. Então, se vem o trator de volta. Fazer os escanteiros. Ou se eu faço os escanteiros na Tobata. Isso aí eu estou decidindo ali também. Vamos ver como vai ser. Tá bom? Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agro Nosso. E tamo junto.